E aí galera, está começando mais um vídeo do Yamas, que é isso, estou fazendo uma de hoje, muito legal, daqui ó, bem dessa janelinha aqui também, que da hora, exato, e eu tenho alguns objetivos, olha o passarinho aqui doido, passou ali, tudo cara, também não é um susto nesse passarinho, tem alguns objetivos nesse vídeo, ou, na verdade eu quero fazer fotos também, então, eu, em primeiro lugar, vou levantar aqui, e bem aqui, do meu lado direito, tem uma fonte, um chafariz, que na verdade não sei o nome, mas é bem aqui, bem para cima, aqui da esplanada dos ministérios, aqui em Brasília, do lado da antena, ali ó, aquele chafariz, vou dar uma chegadinha ali, bem em cima dele, porque eu estou a fim de fazer uma foto, aquelas fotos que você tira bem de cima, assim, sabe, e eu, então eu vou alinhar o drone aqui, e, ah, na verdade, o que eu fiz? Eu fiz várias coisas, eu fiz um vídeo, eu fiz foto, enfim, então eu vou mostrar tudo o que foi feito aqui, primeiramente, eu vou alinhar o drone bem ali em cima, olha que da hora, e eu descobri uma coisa muito maluca, porque, olha só o formato desse negócio aqui, eu achava que era redondo, eu jurava por Deus que era redondo, mas, na verdade, é tudo oval, cara, é, ali por fora, oval, achei muito engraçado isso, então eu vou descer o drone, até aqui, esse ponto do chafariz aqui, que eu acho, que é o meio, que, não sei, dá uma olhada aqui, vamos alinhando, olha que legal, cara, parece uma nave espacial esse negócio, olha que legal, olha o passarinho, chegou ali, para tomar uma aguinha, vai se espaldar nessa água, aqui tem uma galera que toma banho aí também, tinha uma passarinha, ficou com medo, foi embora, vamos descer até mais ou menos aqui, e eu vou fazer uma subida, vou subir, 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 até pegar todo o chafariz, olha que legal, essa subida aqui, está no meu Instagram já, já fiz, já publiquei até, nesse momento está publicado, provavelmente tudo que eu vou falar aqui, vai estar publicado depois também, mas, por enquanto não, então olha que legal, cara, esse chafariz tem vários formatos, mas com os redondos ali, parecem umas engrenagens, né, achei bem legal, muito legal mesmo, é muito legal ver de cima, assim, olha que bonito, da hora, né, os carrinhos passando, olha o sol, está bem baixo, está vendo, agora são, tipo, sete e meia, é uma sete e meia da manhã agora, bom, aqui, é a foto que eu tirei, lá de cima, olha que bonita, eu tirei essa outra também, não está tratada, está meio, não é colosa ali, e aí continuei filmando, dando uma rolezinha, eu ia posicionar o drone, para fazer aquele traveling, que eu fiz lateral, bem do começo do vídeo, eu ia daqui, para o lado esquerdo, para poder ir passando bem devagarzinho, e depois acelerar o vídeo, aí aqui, eu virei para esse lado, deu uma focada, então, é onde o sol está vindo, e tirei uma foto também, e daí eu virei mais o drone, e tirei uma foto aqui para trás, onde está a antena, a gente está ali numa nega rincha, e aí eu continuei filmando aqui, pegando uma antena, pegando uma nega rincha no fundo, pessoal, desculpa, deve estar um eco, eu sei que está um eco aqui, porque o meu microfone está ruim, e está pegando som ambiente, então ficou esse efeito assim, bem legal, parece as profundezas da caverna, então está legal, bom, até aqui, eu estava posicionando o drone, e tal, até chegar no ponto, olha, eu estou aqui na terra branquinha, ali também, eu estou bem em cima, ali do drone, eu consegui pegar bem para cima, eu falei, na hora que eu estava chegando, eu falei, eu queria muito ficar lá no alto, é tão legal, a mulher me deu, andar mais alto, e lá no fundo, dá uma na internaixa, que é o que está acontecendo, a campus, a gente está aqui, fazendo a linha de drones, olha que bonito, beleza, eu dei uma posicionada, aqui e tal, e fiz o traveling, é muito legal esse efeito, e a bateria está acabando, eu fiz, foi uma bateria muito produtiva, eu gostei bastante, porém, para a hora de voltar, então vamos lá, voltando e tal, show de bola, tranquilo, e aí, estou ali, olha, aquele pretinho branco, do lado esquerdo, vai subir, já, muito da hora, aí, cara, nessa hora aqui, aqui embaixo, passa um gavião, cara, meu, está muito medo, ele vai passar, passou aqui embaixo de mim, aí, eu virei para ver ele, ele está dando a volta ali, e ele vai me atacar, cara, essa hora não dá para ver, mas o gavião está vindo atrás de mim, cara, eu virei rápido aqui, e comecei a voltar para a varanda, cara, o gavião queria pegar o drone, cara, ele veio com tudo, e aí, eu, posicionei aqui, eu tive que entrar na varanda, então é um pouso mais difícil, quando eu cheguei perto do prédio, o drone estava muito instável, demorou um pouquinho para pegar ele, mas finalmente, consegui pegar, e o drone voltou, intacto, seguro, beleza, e o gavião foi embora, foi embora, sem nada, se ele pudesse o drone, não sei se ia ser muito negócio para ele, mas beleza, então foi isso, um voo bem produtivo, foi muito emocionante, recolando da varanda, pousando na varanda, fazendo vários takes legais, vários vídeos legais, show? Então tá bom, pessoal, deixa aí o seu joinha, deixa aí o comentário, ou sei lá o que, que se inscreve aí, isso, né? Então, tocando o barco, a gente se fala, um abraço, tchau!